NINTENDO BAN NINTENDO BAN Não, entrou em contato comigo Falei, puxa, posso te dar uma leitona? Falei, pô, com certeza E daí o NINTENDO BAN, o canal não tinha um símbolo Eram aqueles dois joycons que vocês conhecem Lá escrito NINTENDO BAN Então ele pediu ajuda para um outro amigo Perguntou quem queria ajudar a fazer O logo do canal Que daí surgiu o logo do cadeado Eu já vou agradecer algumas pessoas Que tem a ver aí com toda essa parte Do NINTENDO BAN, com a parte Da logo, da intro Mas deixa eu só continuar contando a história E passou, ele mandou então Fazer esse moletom personalizado O moletom chegou Na minha casa e quando eu abri Quando eu olhei já era preto, que era para ser vermelho E quando eu abri Era de outra pessoa Daí eu tive que mandar de volta para a empresa A empresa fez outra pessoa mandar para mim Então nisso passou já umas duas semanas Eu não vou indicar a empresa Porque eu acho que alguém que faz um trabalho personalizado Não pode errar Mas também não vou falar mal Porque resolveram Eu acabei, eles me pagaram a despesa de frete A pessoa está com o moletom dela Espero né, porque eu não abri ainda É para eu estar com o meu Então depois de umas duas semanas Tudo resolvido Foi um transtorno um pouco desagradável Mas felizmente deu certo Então brigadão Anderson Nunes Tá, ele gravou um vídeo aí para o canal Já vamos ver Eu vou ver junto com vocês Que eu também não vi Eu deixei guardadinho no meu computador Para ver mais para frente Quer vir aqui amorzinho? Vem, senta aqui do lado do papai A mascote aqui do canal Então o correio acabou de bater na minha residência Pelo código rastreio Eu já sabia que era o moletom Outra vez eu ia de surpresa Que o Anderson não passou nada para mim no código rastreio Quando eu vi, estava o correio batendo Quando eu olhei aquela descrição do produto Ali sabe, eu esqueci o nome né Quando veio a nota fiscal na verdade Daí eu vi que era o moletom E abri todo o faceiro né Filmando, fazendo unboxing Acabei até apagando Então vamos lá Deixa eu abrir aqui rapidamente Como que dá para não Deixa eu não mostrar muito meus dados aqui né Então só um pouquinho Deixa eu só descobrir como é que Como é que embalar esse trem aqui Ah, já sei Deixa eu fazer um rasgo aqui na caixa Acho que vai ser mais certo Cuidado com a mão Então beleza Tá Agora tá certo Pelo menos é vermelho E eu vi o pan aqui escrito Então Beleza Tá aqui né O novo moletom do canal Brigadão aí Antes do nosso brigadão mesmo Meu amigo Quando ele me mandou o presente Eu tinha conversado poucas vezes com ele Hoje em dia a gente é muito amigo A gente conversa bastante Uma pessoa fantástica E eu fico muito feliz E com todo o carinho Que eu estou recebendo de vocês né Eu estava de pijama Por baixo dessa blusa Quando o carteiro bateu a campainha Eu fui lá e troquei Para não aparecer de pijama para vocês Então Deixa eu tirar aqui o Simuletom aqui né Que vocês já conhecem Mais que não sei o que né Eu acho que vocês conhecem o simuletom Até mais do que minha voz né Então Deixa eu tirar aqui esse moletom Que vocês estão cansados E me ver E vamos por agora Deixa eu só tirar essa faquinha aqui Porque fica o perigo E vamos por agora O moletom O novo moletom né Com o símbolo aí do canal Nossa Nossa muito gostoso Muito confortável Tamanho deu certinho Eu já fico de pé tá Que a calça é do pijama ainda Então não vou levantar Mas eu já fico de pé Para vocês verem Então Está aí O novo moletom no canal Obrigadão mesmo Meu amigo Pô agradeço demais Muito bom mesmo Eu vou exibir agora O vídeo Que o Anderson Nunes Me mandou Eu pedi para ele gravar Um vídeo para mim Para eu postar junto Com esse vídeo né E eu vou assistir ele primeiro E depois eu já vou deixar junto Com o vídeo que vocês estão assistindo É Acho que felizmente né Ele faz parte de uma empresa E recentemente ele assinou um contrato Porque o rosto dele está sendo usado Para marketing da empresa Onde ele não pode aparecer Em nenhum meio público Que não seja oficial da empresa Tá E daí eu vou então Ou deixar só o áudio dele Ou vou deixar a imagem bem turva Que não dê para reconhecê-lo Mas a voz é a dele Então brigadão meu amigo Vamos agora ver o vídeo Que ele gravou Gravou aqui para o canal E tem vídeos de mais pessoas também Então vamos ver o vídeo Do meu amigo Anderson Essa lembrança Só para te presentear Como forma de reconhecimento Pelo trabalho que você Tem feito pelo grupo Pelo canal Pela prestação de serviço E por todo o conteúdo Que tem dividido com a gente Então Esse presente não é só meu É de todo o grupo Do WhatsApp Obrigado pelas considerações Obrigado pelas informações Através dessa ajuda Consegui mexer no aparelho Que eu comprei para o meu filho E ele ficou muito feliz com isso Valeu cara Grande abraço Fica com Deus Poxa meu amigo Obrigado Sabe O objetivo do canal É esse né Quando eu fui Querer pesquisar Para desbloquear O meu console Eu não achei nada Achei muito pouca coisa Em português E é complicado A gente mexer Alguma coisa que a gente Tem medo E ainda está em outro idioma Principalmente para a gente Que não é fluente Então eu procurei Não só fazer algo Em português Como fazer algo Bem passo a passo Bem básico Que sirva tanto Para quem já tem Um conhecimento maior Mas também Quem está começando agora Que está pensando Em desbloquear O próprio console Cara brigadão mesmo Adorei o presente Cara muito bonito Já depois eu mostro Do estar de pé Agora eu quero agradecer Outra pessoa Que foi o Juan Ele se propôs A fazer um A logo do canal Né Numa resolução maior Vocês lembram né Como é que era Que eram os Joy-Cons mesmo Né Do console E ele teve a ideia De fazer o cadeado Assim Eu adorei Gostei demais Ficou muito bonito E também pedi Para ele enviar um vídeo Né Então vamos ver o vídeo Do Juan E é engraçado Porque eu falo com ele Mas ele não tem foto No whatsapp Então eu não sei Nem o rosto dele Né Vou ver como que ele é Pessoalmente agora Né Junto com vocês Ele não tem nenhuma restrição Né Devido ao emprego Então vamos Por o vídeo dele Né Sem nenhuma edição Então brigadão Juan Vamos ver o vídeo dele agora Bom dia Boa tarde Boa noite a todos Eu me chamo Juan E eu vim fazer um vídeo Bem curtinho aqui A pedido do Magnus Sobre o moletom Bom O moletom Foi uma ideia Do Anderson Para presentear o Magnus Pelo ótimo trabalho Que você fazia com o canal dele No caso Eu não participei De muita coisa Da produção do moletom Uma coisa que eu fiz Foi o logo Que vocês estão vendo agora No logo do canal Do Antônio Juan E o logo do moletom Falando mais sobre o logo Eu fiz ele em Cinco anachinhos Eu acho Foi cinco a dez minutos Foi bem rápido Foi realmente rápido Eu fiz um daqui logo Só para ter uma base Para o Anderson ver lá Só que o Magnus Acabou gostando tanto desse logo Que acabou ficando mesmo Aqui Eu não queria usar aquilo lá Eu queria ter usado O outro que eu tinha feito Um dia depois Só que infelizmente Esse logo que eu fiz Um dia depois Melhorado Segui o mesmo estilo Desse agora Mas bastante melhorado Não poderia usar Por conta que Já tinha colocado A estampa no moletom Já estava sendo entregue Ao Magnus Bom É só isso mesmo Que eu ia falar Ah Só mais uma coisa Eu sei que é difícil Que eu ia pedir Não isso Mas Dá like No vídeo do Magnus Dá um comentário lá Falando o que você achou Assim Tipo Porque Ele não está ganhando Nada com isso E é muito trabalho Que ele tem É muito trabalho Ele trabalha Ele dá palestra Tem a família dele E quando ele tem esse tempo Ele faz esse vídeo Ele faz esse vídeo pra gente Sabe Ele gosta de passar Essa informação pra gente Então Não custa nada Não like Não compartilhar Ou assim Tipo Até mesmo Um comentário Só pra eu saber Como é que está O feedback da galera Porque Bom Como eu disse Mas não ganha nada com isso Não ganha nada 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 Então Só isso mesmo Valeu galera Falou Ah Eu adorei Eu gostei muito Quando eu fui criar o canal Tinha que pôr um nome Da eu falei Pô Nintendo Da eu pensei Que será Da eu falei Pô Mas tem muito a ver Com banimento Da eu pus Nintendo Ban Eu até pensei Em trocar depois Mas eu acabei gostando Tanto Eu vi que pegou E acabou ficando O cadeado ficou bem legal Ficou bem legal mesmo Gostei bastante Desculpa que eu não estou me vendo A minha câmera Que eu tenho desde o começo do canal Ela estragou Eu não consigo virar o sensor Então eu comprei uma câmera nova Usada E essa câmera estragou Onde põe o cartão Tá pra arrumar lá Vou gastar uma nota Pra arrumar ela Mas faz parte Quanto a ganhar Veja Eu até consegui pôr propaganda Agora no canal Eu consegui fazer alguns bloqueios Mas pode ter certeza Tipo dar um pouquinho Mas isso aí já me anima Em investir no canal A comprar as coisas parceladas Coisa usada Mas se você for ver bem A real Se eu pegasse o tempo Que eu dedico ao canal Que é bastante Todas as minhas manhãs Que eu não estou trabalhando Que eu trabalho em plantões De 24 E folga 48 Todas as manhãs Que eu estou em casa São exclusivas pro canal E ainda mais um pedaço Às vezes da tarde Da noite Se eu pegasse essas horas Que eu trabalho Com o canal E fosse dirigir um Uber Por exemplo Eu estaria ganhando Bem mais Bem mais mesmo Então como diz Não vou dizer Que eu não estou ganhando nada Mas pode ter certeza Que é um hobby E é uma coisa Que eu gosto muito Que me faz muito bem E é muito bom ver Que a gente está podendo Ajudar muitas pessoas Então brigadão pelo logo Brigadão mesmo Gostei demais E agora eu quero agradecer O meu amigo Enzo O Enzo Ele viu o logo do canal Resolveu fazer uma intro Que eu não tinha Então ele fez O cadeadinho fechando Só que detalhe Ele não entrou Em contato comigo E falou Posso fazer Ele simplesmente pegou O e-mail do canal Fez a intro E mandou Não sei nem se você vai ver Mas está aí a intro E eu olho sempre Para os e-mails Olhei Daí sim Que eu falei Ah, mede o senhor no WhatsApp Começamos a conversar bastante O Enzo também Eu nunca vi o rosto dele Porque ele não tem a foto No perfil do WhatsApp Então vou ver junto com vocês Pela primeira vez A gente conversa com a pessoa Por texto Eu nunca falei com ele Por áudio Então eu não faço nem ideia Como que é a voz Nem como que é a imagem da pessoa O Juan Eu não conhecia A fisionomia dele Mas o Juan Eu já conhecia a voz dele Pelo menos Já não é totalmente estranho Então brigadão Enzo Você vê o carinho De fazer algo para mim Não saber nem se eu ia chegar a ver Mas tanto vi Como eu adotei para o canal Então vamos agora Com o vídeo do Enzo E aí Magnus Tudo bem? E aí pessoal Que está assistindo o vídeo Do canal NintendoBan Meu nome é Enzo E eu que fiz a intro Do canal do Magnus Né? O NintendoBan Para agradecer a ele Porque realmente Todo mundo que está assistindo o vídeo O Magnus Ajudou todo mundo aqui Ao mínimo Ou baixar um arquivo nsp Ou pelo menos Pelo download De todas as versões Do SXOS E também pelas legendas Que ele pode ter baixado Mas eu garanto Que todo mundo Que está aqui assistindo o vídeo Foi que o Magnus ajudou Então minha forma De retribuir Essa ajuda Que o Magnus fez Porque eu tinha muita dúvida No desbloqueio E daí Uma vez eu vi o canal Do Magnus E comecei a assistir O vídeo dele E daí Eu me interessei No canal Ele deu algumas dicas Do desbloqueio Free E o pago Que o SXOS Muita coisa E em forma de um agradecimento Eu fiz a intro Do canal do Magnus Então acho que era o mínimo Que eu precisava fazer por ele E eu vou ficando Então Por aqui Esse é o meu vídeo Então um abraço Para todo mundo Principalmente para o Magnus Muito obrigada Por toda a ajuda Que você deu até agora Para a gente Para todo mundo aí É claro Então até mais Obrigado Isso aí Tamo junto Obrigado por tudo Agora eu quero agradecer Mais uma pessoa Infelizmente Foi tudo meio correndo Teve vídeo Que eu recebi Segunda-feira Teve vídeo Que eu recebi hoje Então eu não consegui Tempo hábil Para entrar em contato Com uma pessoa Até mesmo Porque eu não tenho O WhatsApp dele Eu só tenho Um contato por e-mail Que é o Bruno Soares de Oliveira O Bruno Soares de Oliveira Ele me mandou Uma intro diferente Ele falou Poxa cara Se o teu canal Desbloqueia Por que o cadeado Fecha Não tinha que ser O cadeado Abrindo E eu até cheguei A ver a intro dele Mas daí eu ia ter Que fazer o cadeado Aberto Já estava o logo Pronto do canal No moletom E acabei não Podendo usar Só que depois pensando Eu falei Sabe que ele tem razão E daí eu adotei No final dos vídeos O cadeado Abrindo Então a Nintendo Vem e põe o cadeado Na gente Só que a gente pega E abre esse cadeado Então muito obrigado Acabei não usando O teu vídeo Mas eu acabei Adaptando a sua ideia Então brigadão Aí meu amigo Tamo junto E às vezes a gente Sozinho A gente é muito pequeno Mas quando nós Nos unimos Quando os amigos Ajudam a gente Daí a gente chega A um ponto Que não tem limites A gente se supera Em muito Então agradeço Muito a todos vocês E agora Eu vejo Eu tenho muitas pessoas Para agradecer Mas agora eu vou agradecer A última pessoa Que foi o Luiz Augusto Ele me ajudou bastante Até as melhoras gráficas Que você viu No canal A captura de tela Ele me passou Os programas Ele já me passou Um programa melhor Para eu aprender A mexer nos vídeos Falou que vai me dar uma ajuda O cara top Virou um grande amigo meu A gente se conheceu Desbloqueando o console dele E no fundo Ele tem um conhecimento De adoração eletrônica Muito grande Ele está auxiliando demais É uma pessoa que eu converso Todos os dias Que me ajuda Para caramba E ele que Acho que vocês repararam Que o cadeado Tinha uma qualidade gráfica E de repente O negócio melhorou bastante Então ele remasterizou A intro E a intro Do final do canal Também Deixando com uma resolução melhor Ele refez As logos do canal Deixando com uma qualidade Melhor Fez até marca d'água Para se algum dia Eu precisar Usar alguma coisa Então agora Vamos ver O vídeo do meu grande amigo Luiz Augusto Que está ajudando demais Está no canal Então vamos lá Agora ver o vídeo Do Luiz E aí Magnus Meu amigo Estou mandando um abraço Aqui para você E parabéns pelo canal E pode contar Sempre com a gente A gente está aqui Para ajudar Na medida do possível O que a gente não souber A gente aprende E vai assim Vamos discutindo Como a gente já faz E no final A gente consegue Divulgar as coisas Para o pessoal Obrigadão Forte abraço Tamo junto Pode contar sempre comigo Você e o canal Obrigado Puxa Obrigadão Não só pela ajuda Por todo o carinho Mas pelos vídeos Por uma câmera Na cara da gente E ficar falando É muito difícil Não é muito fácil A prática A gente ajuda um pouco Então muito obrigado A todos Que ajudaram A todos que conseguiram Mandar o vídeo Agradeço de coração Deixa eu agradecer A última pessoa Que isso em relação A arte do canal As logos Intro Porque se for agradecer Todo mundo que já me ajudou Eu vou ficar uma hora falando E acho que ainda Vou deixar bastante gente de fora Então quero agradecer O Rodrigo Rostello Ele está nesse exato momento Fazendo a arte do canal Não vou nem tentar Explicar o que é a arte do canal Acho que vou fazer uma salada Mas vocês vão ver Em algum momento Vocês vão ver a arte do canal E vão saber do que eu estou falando Provavelmente E quando vocês estiverem vendo Esse vídeo A arte do canal Já vai estar implementada Mas enquanto eu estou gravando Isso é uma novidade Então Está aqui o moletom Deixa eu ver se eu não levanto muito Para não aparecer meu pijama Mas então Obrigadão Obrigadão Não só A todos Que eu agradeci nesse vídeo Mas a todos Que se inscreveram no canal O canal está indo muito bem E eu acredito Que falando E desbloqueio Nintendo Switch O Nintendo Bang Virou uma referência Aqui no Brasil E eu tenho uma parte Nisso Mas é uma parte pequena A maior parte É quem colabora Dando esse conteúdo Porque eu não invento nada Eu só pego de fóruns Ou de vídeos estrangeiros Às vezes de vídeos nacionais Daí eu procuro agradecer A pessoa de quem eu peguei Às vezes eu pego vídeo De alguém Porque outra pessoa me passou E eu nem sei Que é daquela pessoa Acabo não agradecendo Como vocês Eu sempre procuro Falar de quem Eu peguei o conteúdo Mas eu mesmo Acho que nunca inventei nada No máximo Eu passo o conteúdo Que eu vou vendo Dos outros Então o mérito É muito De vocês Que colaboram E de vocês Que são inscritos Que acompanham Que deixam o like Que indicam para os amigos Então o canal Só está tomando Essa proporção Muito rápida Devido à ajuda De todos Como eu falo O YouTube quase me derrubou Eu levei três strikes O terceiro strike Por sorte Eles não me puniram Senão eu tinha perdido o canal Cheguei a mudar de canal Também levei strike No outro canal Voltei para esse canal Mas como eu falo Sozinho a gente não é nada Nesse mundo Mas junto Junto a gente é forte demais Para não dizer Que a gente é Aquela palavra com F Mas isso aí Então muito obrigado A todos De coração Estou muito emocionado Estou muito feliz Não só ganhar um presente É muito legal Mas quando a gente ganha Com tanto carinho É sim Então um abraço a todos E até o próximo vídeo